É o vilão dos looks, te leva o barão pro Mandelão Te leva o barão pro Mandelão Te leva o barão pro Mandelão É o vilão que fala, né? Chupa, chupa, chupa tudinho Vai chupando o ChumalokIN Foi a Izzy que chegou e eu vou falar que o DJ gosta Ele gosta que nós senta a frente Que caca chuchota Olha lá quem tá brotando no camarote com a amiga É a presença VIP querendo droga e bebida Bota ela pra cima na pica 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 No baile da fazendinha É só putaria Os trafica faz a cor do rei Troca pelo lancinha Só com a macetinha, pra cama a bicetinha Só com a macetinha, pra cama a bicetinha Vem cá cabelo e pancinha Só com a macetinha, pra cama a bicetinha Só com a macetinha, pra cama a bicetinha Vem cá cabelo e pancinha Hey chumala, sabe logo que fala né DJ Digo beat, só com a bicicleta Vem cá cabelo e pancinha É muita gente, eu não tô É muita gente, eu não tô É muita gente